O carro que é a marca registrada do tiro vai ser entregue em uma marca, vamos pegar o carro daquele bosta e acabar com a reputação dele. Vamos ver o que vocês acham disso. Não vou aceitar, por isso que não foi. Pode. Vai lá, não, 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 agora não. Um já foi. Um já foi, prepara o próximo. Acelera, acelera. Não é só, não é. Acelera, rapaz. Essa banha é lenta. Vai morrer. Vai chegando, vai chegando. Não vai errar não, meu Deus. Deixa eu chegar na reta. Aí, vai quase, vai quase. Sai da frente, meu Deus. Ai, Jesus. Vai agora, agora. Aê. Meu Deus do céu. Agora é só matar o cara. Agora é só acertar o cara. Vai com a flecha, Rafa, que pelo menos não destrói. Vou ultrapassar, hein. Olha lá. Ah, foi. Não, afasta, afasta aqui, senão não dá. Foi, foi. Morreu, morreu, morreu. Ah, mas tem que pé boa. Cuidado que o carro já tá tudo arrebentado. Caramba, Deathflot. Tô ganhando direto. Eu perdi pro Play Games e ganhei teu. Tem que levar. Vem até de mim aqui. Manda um jogar, que às vezes ele dá sorte. Já tá todo arrebentado. Perdeu também. Mas quer o quê? Os carros aqui parecem papel, pô. De vez em quando dá azar mesmo. Tem que... É aquilo que eu falei. Tem que jogar um pouquinho. Começou a perder. Dá uma pausa. Porque a hora do azar chegou. Não tem um tincho, não, cara? Não tem, não. Eu sei que tu tá pilotando uma marinha pro mato. Ah, cara, pessoal, pessoal. Passa reto, passa reto. Vai vim, gente. Vai vim, gente. Passa reto. Passa reto, passa reto. Bota um... O carro não tá arrebentado não, cara. Passa que os caras tão atirando em mim já. Pacote? Quem foi que liberou um pacote? Só agora que eu recebi aquele pacote, ó. Ah, não. Foi porque eu entrei num... Calma aí, é. Ah, tá, mas já tá facilitando, né? Não entra pra nada. Eita, agora foi cancelou, aceitou tudo e cancelou tudo. Ah, meu carro já tá fumaçando também. O meu já tá muito mais. Não exploda esse carro aí, não, é. Porque senão feou. É, eu tô tentando ir o mais pra cá possível. Tá faltando chegar uma equipe rosa agora. Ele tá muito ruim de primeiro. Esse carro tá tudo arrebentado. Tá aberto, rapaz. Ih, isso tá de chão, né? É, tá. É drift puro aqui. O pessoal joga pro carro. Por que que é esse carro lixo, cara? Eu sei lá. Nem reforma, mano. O que isso faz? Eles vão gastar um dinheiro pra tomar um carro. Tá custando isso aqui, cara. É só pra poder... ter o carro no carro. É, tem o melhor que deu pra trazer o carro, mano. Tem. Ué. E agradeça por isso. Ih, caramba. Foi. Ah, tá. Sei que eles não iam aceitar, porque o carro tava muito destruído. Ah, aproveita quando você acessa essa picape aí, também que já é. Vou jogar minhas balitas aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.